E aí galera, aqui é o Abcinto, eu vou apresentar pra vocês um pouquinho bem maneirinho, que é o Crafty Yates. O que seria ele? Ele vai dar a opção pros seus VIP, pegar a cabeça de quem ele quiser no server, tá ligado? Fazer o moral, tudo esquematizado. Ele usa o sistema de menu, que é bem maneirinho, pode colocar a cabeça de item também, tipo fornece, qualquer tipo de bloco. Esse daqui é o Bunch dele, tá vendo? Crafty Yates aqui, tudo mais. Aqui tem o menuzinho que eu falei pra vocês, tem os três, o último aqui é pra selecionar o nome que ele quer do player. Aqui são todos os itens e esse especial aqui, depois eu vejo, é o Extra Yates, tá vendo? É o extra do negócio. Essa daqui é a única permissão que você vai liberar pros seus VIP, tá vendo? Crafty Yates.use. Vou baixar aqui. Ele tem 1411 download, é um plugin bem utilizado já. Ele até aqui tem um vídeo demonstrativo, se quiser dar uma olhada aqui também, ó. A versão do Grameu é a versão 1.2, que é essa daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não deu. Então deixa eu entrar aqui no plugin. Eu já tô usando a nova versão do Minecraft, a 1.7.2. Eu já lançou o modo da sombra, então tô usando pra cargar aqui. O estranho dessa versão nova aqui é que o Wordedit não funciona nela. Eu não sei porquê. Tem que esperar atualizar. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Que eu tava fazendo uns pós de luz aqui, porque essa parte tava muito escura. Vamos lá, então. Crafty Yates. Aê. Vai ter os três, ó. A primeira que você vai selecionar aqui é a sua cabeça. Se eu colocar no meu personagem não vai funcionar, porque é eu, é eu. Não, não. Eu, é eu. Tô de boa. A segunda é os itens. Eu tinha errado invertir lá no explicando, mas é isso aí mesmo. Os blocos, tipo aqui, ó. Vamos ver. Fornece. Vai vir o forninho pra você. Aí eu vou colocar. Vocês podem ver que fica uma cara de forno. Tá estranho, por causa do tamanho da cabeça do personagem. Vamos no outro lá. Aqui você pode selecionar o que você quiser, ó. Cabeça de mob. Cabeça de spider. Deixa eu ver. Que maneiro. Olha onde que ficou. Deixa eu pôr ela no post do Luiz pra vocês verem. Ó. Ficou maneirinho. Você pode escolher qualquer tipo que tá ali. Deixa eu ver o último. Ahn. O bônus. Mainbox. Deixa eu ver como que é. Não, peraí. Isso aqui é fornece. Mainbox. Caixa de correio. Tem até um negocinho vermelhinho do lado ali. Nossa. Que maneiro. Deixa eu ver o extra. O extra seria assim. Esse último aqui. Quer dizer. O extra é esse aqui. Esse último seria assim, ó. O nome. T-Steel. T-Steel. Steels Games. Tá vendo? Você seleciona aquele e digita o nome de um player. Aí você fica com a cabeça do player. Olha a cabeça do Steels. Tá vendo? Eu acho que é isso, galera. Mostrei inteirinho o que faz pra você. É uma boa você liberar isso aqui pros seus VIP. Pra ter um diferencial a mais pra eles. Tá ligado? Eles poder pôr a cabeça dos outros e ir e tudo mais. Se gostou, dê seu joinha, seu favorito. Não esquece de seguir no canal se tá inscrito. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Assim que sair o vídeo, eu sempre respondo todas as dúvidas. E falou, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho